Música Líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul condenaram os testes nucleares feitos pela Coreia do Norte. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, o governo brasileiro só vai apoiar sanções ao país que forem aprovadas no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O ministro acompanha o presidente Michel Temer nas reuniões de cúpula do BRICS em Tiananmen, na China. Em entrevista à imprensa, ele também falou sobre a participação do Brasil no encontro. Foi uma reunião importante por ter acontecido a sua reunião. A reunião em si mesma já é um fato importante porque reuniu três grandes países emergentes em desenvolvimento e que aproveitaram essa ocasião para afirmar convergências em relação a muitas questões da agenda internacional e também da cooperação entre eles. Se afirmou a sua convergência em relação à importância do multilateralismo baseado em regras, da abertura comercial, a busca da paz, da segurança. E durante o período que transcorreu entre a última reunião de chefes de Estado e chefes de governo e essa, houve uma sequência de reuniões que contribuíram para o adensamento das relações entre os BRICS. Reunião de chanceleres, coordenação das nossas representações das Nações Unidas em Viena, em Genebra. Uma reunião que houve aqui, aqui na China, com os responsáveis pela área de segurança dos nossos países. E nesta reunião, particularmente em relação ao Brasil, nós vamos assinar agora um protocolo de intenções visando a aproximação entre o Banco dos BRICS, que foi uma criação dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, e o Conselho Empresarial dos BRICS do Brasil. De modo a promover uma aproximação maior entre os empresários brasileiros, o Conselho Empresarial e o Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Também nesta reunião, entre os atos que nós vamos assinar, vai estar, digamos, um quadro de referência, um quadro de princípios para a afirmação de novas, um novo modelo de acordos de proteção de investimentos, muito inspirado naquilo que nós preconizamos no Brasil. E, ministro, uma das expectativas do Brasil era a abertura de uma subsidiária do novo Banco de Desenvolvimento do Brasil. O presidente Dura até mencionou isso no nosso consultório. Isso vai ser aprovado? Está muito adiantado, é um assunto que tem que ser tratado com o Banco dos BRICS, mas está muito adiantado essa negociação para que nós tenhamos uma agência do Banco dos BRICS no Brasil, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro. Há negociações muito adiantadas e isso vai ser concretizado num curto prazo. E por que não foi aprovado agora? Porque não é algo a ser discutido na reunião de chefes de Estado e chefes do governo. É algo que diz respeito ao borde do Banco dos BRICS. O presidente Vladimir Putin propôs, inclusive, a criação de uma TV dos BRICS. O senhor vê se existe essa possibilidade? O senhor gosta da ideia? Foi levantada essa questão. Nós temos uma TV, um órgão de difusão para mostrar notícias dos BRICS, para tornar os BRICS mais conhecidos entre eles e o resto do mundo. Eu acho uma ideia interessante e precisa estudar ainda a viabilidade. Ministro, vocês falaram sobre a Coreia do Norte nesse ADN hoje? Sim. Todos os presidentes e o primeiro-ministro da Índia se manifestaram, manifestaram a sua preocupação com o que está acontecendo na Coreia do Norte, especialmente esse último teste de armas atômicas. E na declaração final haverá uma menção muito enfática a esse respeito. O presidente Trump, dos Estados Unidos, defende a paralisação total do comércio para a Coreia do Norte. Inclusive, ele diz que poderia parar de fazer negócios com países que têm negócio com a Coreia do Norte, como o Brasil. Como o senhor vê isso? Nós, em matéria de sanções internacionais, nós apoiamos apenas aquelas que são decididas no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas se essa medida for implementada e os Estados Unidos não fazerem mais negócio com quem negocia com a Coreia do Norte, o Brasil mudaria a postura? Porque o Brasil negocia atualmente com a Coreia do Norte, não é? O nosso fluxo comercial com a Coreia do Norte é muito pequeno. E eu repito, sanções comerciais, ou sanções de qualquer natureza, nós só apoiamos e aceitamos aquelas que são decididas no Conselho de Segurança. Eu acho que o que é importante para resolver, o que é essencial para resolver esse ponto de tensão, é o que se afirma no comunicado de hoje, é o diálogo direto entre as partes. Qualquer outro tipo de atitude agressiva de uma parte ou de um lado ou de outro só pode prejudicar a situação ainda mais. Isso vale para a Venezuela também? O presidente Temer citou a Venezuela no discurso dele. O presidente citou a Venezuela, nós não aplicamos sanções às Venezuelas. A Venezuela foi suspensa do Mercosul em razão do descumprimento, por parte da Venezuela, da cláusula democrática do Mercosul, mas não foram decididas sanções contra a Venezuela. O Brasil também defendeu a questão de cooperação na área de inteligência. Houve alguma decisão nessa questão? Sim, a criação de um fórum de inteligência, reunindo as autoridades de inteligência dos diferentes países para trocar ideias, informações a respeito de terrorismo e guerra cibernética especialmente. O que o senhor considera que vai surgir de mais concreto em termos de cooperação? O concreto em relação a essa reunião é o próprio fato desses grandes países estarem se reunindo, se consertando entre si. É isto o concreto. Não é quantos quilos de carne, quantos aviões, quantos pneus. É um fato político da maior importância. Nós temos uma estrutura de diálogo internacional reunindo países desse porte e dessa importância. Na África, na Ásia, a Índia, a Rússia e o Brasil. E que se reúne para buscar posições comuns na arena internacional e também intensificar a cooperação entre eles. Esse é o fato importante. E o que o presidente Xi Jinping falou sobre o Coreia do Norte? O presidente Xi Jinping disse a mesma coisa que estará mais ou menos no comunicado. A preocupação dele com o agravamento das tensões e a posição dele de que é preciso que haja um diálogo direto entre as partes.